Quando olho nos seus olhos Quando você tá perto, eu não consigo evitar Quanto mais você me pede, quero mais te beijar Será que ainda não percebeu que eu quero tudo com você? Eu vou te dar meu coração, é só você querer Eu juro, tô falando sério Que eu quero você só pra mim É só você se entregar e vem dizer que sim Vem amor, diz pra mim Eu quero ouvir só um sim Vem amor, confia em mim Eu vou te fazer tão feliz Vem amor, diz pra mim Eu quero ouvir só um sim Vem amor, confia em mim Eu vou te fazer tão feliz É só dizer que sim Será que ainda não percebeu Eu quero ouvir só um sim Eu quero ouvir só um sim É só você se entregar e vem dizer que sim Vem amor, confia em mim Eu vou te fazer tão feliz Vem amor, diz pra mim Vem amor, diz pra mim Eu quero ouvir só um sim É só dizer que sim Eu quero ouvir só um sim Eu quero ouvir só um sim